Eu vivo na Casa Branca, estou nas mulheres que governam em pé da Vila Vintém. Eu sou Iana So, rainha do candoré! Ilé Iana So, ilé Iana So, na Casa Branca, Boboxê, engenho velho de Xangô, ilé Iana So. Aureo Bacaô, Aureo Bacaô, Pilapiteia, terra de macumbeiro No meu é pé, a lua é na comunidade E a na soia, rainha do candomblé Aureo Bacaô, Aureo Bacaô, Pilapiteia, terra de macumbeiro No meu é pé, a lua é na comunidade E a na soia, rainha do candomblé A cor, a tabaque recuou Incorporou a minha fé Sobra a voz do alapim Você faz parte de mim Vai cantar no seu axé Me chamam, ria na so Sou de luta, sou de amor A chama que acende a candeira Jói, ói, eu dei um fundamento E meu novo nascimento O branco, o branco, o resfoguei em outra areia Ao lado de a testa e a calar Os casuladas me banhei, mariaxé Me preparei o azeite doce e a bala Pra assentar meu aira em tilé Assim, 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 assim Toca a alapim A cheia pra não se entregar Toco a alujar Foi muito sangue Amazena da farinha Pra erguer a barroquinha Terreno de flores Assim, 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 assim Toca a alapim A cheia pra não se entregar Toco a alujar Foi muito sangue Amazena da farinha Peguei na barroquinha Terreno de flores Na guerra do alapim Enfrentei perseguição Pra salvar o cheio dos meus Retorna o idade O meu bastião Eu vivo Eu vivo na coragem de uma doce Desse reforço e terra em cator E as sombras de uma cor Ventei na zona oeste E o boi bebê do inconteste Canta esse oriquim E lei e a nação E lei e a nação Na casa Põe a barroquinha Engenho velho de xangô E lei e a nação Aureia opacaô Aureia opacaô Vila vinte e a terra De macumbeiro O meu bebê Governado mulher E a nação É rainha do canto Aureia opacaô Aureia opacaô Vila vinte e a terra De macumbeiro No meu bebê Governado mulher E a nação É rainha do canto Aureia opacaô 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 Foi muito sangue Aureia opacaô Aureia opacaô Aureia opacaô Aureia opacaô Aureia opacaô Pra salvar os filhos meus Retorna o Ita, o meu bastião Eu vivo na coragem de Opa doce Deixei recortes de arrecadores As pontas de tambor Deixei, exasso, doente E o pão vermelho em conteste Canta esse oriqui E leia na so E leia na so Na casa toca com você Engenho velho de xambô E leia na so Aurea opacaô Aurea opacaô E lá me tem a terra do mar do peito No meu bebê Poder na mulher E a na so Aurea opacaô Aurea opacaô E lá me tem a terra do mar do peito Porque me tem a terra do mulher E a na so É a rainha do candomblé Meus respeitos As senhoras da China do Miguel E a na so Sou do bicho Unidos de Padre Miguel E o que é o cascaô E o cascaô E o cascaô E a na so